Fala meu povo, e aí gente, tudo bem com vocês gente? Um bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, para cada um de vocês meu povo Gente, tamo por aqui gente ó, começando mais um vídeo para o nosso canal, para vocês aí gente ó Criação tá aqui gente, muito quente o tempo aí, muito quente mesmo ó, tô colocando aí A goana aí né, sempre aqui os pés da mangueira para as árvores ficarem debaixo aí gente Para notar sempre a quintura né E é isso aí gente, vou tá mostrando ali um pouco de alguma coisa para vocês Desculpa o barulho aí gente, que tem gente reformando as coisas ali, vou tá gravando alguma coisa ali para vocês Vamos tá colocando aqui gente, umas galinhas para chocar aqui, mostrando aqui para vocês qual vai ser E mostrando as novidades aqui da criação, ocupar um vídeo todinho aí gente, que o vídeo hoje tá bacana viu Então é isso aí galera, vamos continuar aí, desculpa aí o barulho aí, mas é aqui, próxima daqui da minha casa Então vamos lá, vamos mostrar uma coisa ali para vocês Aí gente, tamo começando o dia gente, tamo começando o dia, tamo começando, já tamo vendo aqui Muitos ovos aí né gente, como vocês estão vendo aí, das nossas galinhas, infelizmente gente, tem uma galinha que tá bebendo ovo aí né, infelizmente acontece Mas de vez em quando já acontece gente, ela bebe ovo viu, acontece Mas tá aí gente ó, muitos ovos aí de hoje, agora que é de manhã, muitas arvindas vão botar Esse daqui acho que é o indês que eu deixo, esse daqui é o indês, a galinha bebeu foi outro aí Mara que não tenha sido de angola, não sei se as angolas já botaram hoje, ou esse daqui é o indês Não, é aquilo ali mesmo Então é isso aí gente, bastante ovos aí no rio, vamos tá mostrando aí para vocês um pouco da criação E é de manhãzinha aqui gente, meio dia as ovos tão produzindo ainda E no fim de tarde a gente vai tá passando no ninho, fazendo a colheita aí para vocês Vê aí Olha aí gente ó, daqui ainda vai dar 11 horas viu, acho que umas 10 e pouco, 11 horas E olha aí como é que tá a produção aí ó, graças a Deus Show, show de bola mesmo De manhãzinha aí agora Então daqui para de tarde ainda vai ter mais Daqui para de tarde eu vou tá passando no ninho, mostrando mais alguma coisa aí para vocês, fazendo a colheita Vamos mostrar aqui o nosso dia de hoje Gente, vou tá colocando algumas galinhas para chocar Vamos tá fazendo o ninho ali bem direitinho né, para vocês ficarem por dentro aí e acompanharem Gente, eu acho que vou tá colocando essa daqui Para chocar e outra ali que eu mostrar já para vocês Por enquanto vamos ajeitar ali o ninho, já já volto aí É isso aí meus amigos, continuando aqui nosso vídeo gente Olha aí ó, gente arrumei esse viveiro aqui É, troquei num strango que eu tava vendendo, dois stranguinhos pintados e o outro lá que tinha perna nos pés Eu troquei gente, mas um amigo meu ó Essa parte aqui era fechada em cima gente Aí eu abri para ficar melhor de eu fazer a limpeza E também de eu colocar água e comer né Coloquei um pouco de terra aí mais cedo Coloquei o bebedouro aí Coloquei a raçãozinha no chão só para eles ficarem catando Mas vou tá fazendo ali um comedouro para eles E também vou tá fazendo outro bebedouro menor gente Mas olha aí como ficou no jeito gente ó Olha aí Viveirozinho aí gente, para a gente criar nossos pintinhos aí Que a gente vai tá vendendo uns pintinhos aí né Vou tá colocando mais uma ninhada para chocar aí gente, de pintinhos ó Olha aí gente como eles tão espertinho ó Eles tão por aqui gente, por enquanto Porque o rapaz ainda não veio buscar Ele ficou de vir buscar ontem e não veio Disse que vinha hoje, vou tá esperando aqui Aí eu tirei eles lá da caixa do ninho Já tirei das galinhas ó Da galinha, tirei da galinha ontonte Mas olha aí gente Como eles já estão espertinho ó Acho que tem dois desses pintinhos aqui Ou é três já ó Aí todos comendo terra, comendo ração aí ó Bebendo águazinha fresca aí gente Tá muito quente E não pode deixar de faltar água aí né gente Casava aí para os pintinhos ó Olha aí que beleza gente Então aí no viveiro ó É show viu gente, esse viveirozinho aí Aí eu acho que dá para me botar na base de uns Dá para me botar acho que uns 30 pintos aí A 20, 25, cabe tranquilo Aí tem três né Acho que uns 20 dá para me colocar aí Uns 25 Tá tranquilo Para me segurar gente Até no máximo 10, 12 dias, 15 dias ó Que eu vou tá vendendo uns pintinhos Vou tá colocando gente Só mais uma ninhada para chocar Que é para Me tá vendendo que é de ovos mistos viu Vou tá colocando Para chocar e mostrar ali para vocês também Vou tá colocando uma galinhazinha pequena Que eu tenho ali É mestiça de nanica né De carne de zé Vou botar ela para chocar uns ovos das angolas Dos guiné Acupar um vídeo todinho aí Que o vídeo vai ser bacana Mas tá show gente Viverzinho aí ó Telazinha de ferro Quero cantar a portazinha gente Mas não vê Eu coloquei aí Tampei E a porta vai ficar aqui em cima mesmo Depois se der certo Vou fazer alguma mudança aqui nele Alguma adaptação Fazer uma porta maior aqui Abrir aqui mais em cima Para ficar mais fácil de eu trocar a limpeza gente Porque o piso dele não sai ó É apregado né Então fica mais ruim para a gente tá fazendo a limpeza Mas a gente dá um jeito aí né A gente fazer a limpeza aí É para segurar os pintinhos no máximo 10 dias Qualquer coisa a gente Faz a limpeza aí Dá um jeito Olha aí gente Como é que tá os pintinhos ó Todos alegres Todos felizes aí Bem esperto mesmo gente Só os pintinhos de qualidade Então é isso aí gente Quem quiser comprar pintinhos aí A partir de 10, 12 dias Eu vou ter para vender daqui uns dias Vocês daqui já estão vendidos E eu vou tá vendendo gente Viu mais pintinhos aí E também os para consumo Aí tá show de bola Vamos mostrar mais alguma coisa ali Da criação e das aves para vocês Ah tá aqui gente O coxo que eu vou botar ali ó Aí Só no jeito ó O coxozinho Era eu dar uma gaiola que eu tinha Ali na minha mãe Eu trouxe Aí ó Coxozinho perfeito aí para Os pintinhos aí né Para a gente tá colocando aí no viveiro Show de bola gente Graças a Deus as coisas tá melhorando Tá dando certo Então gente Já tô aqui no quarto já Onde eu boto as aves para chocar né Já fiz o primeiro ninho Que é esse daqui Vou tá colocando os aves aqui gente Qualquer coisa amanhã Que eu sempre vou para colar por mato Aí eu trago mais mato Para me colocar aqui ó Tô fazendo aqui o ninho Vou colocar aquela galinha Que eu mostrei a roxinha Que tá choca Tá com uns três dias Que ela dorme no ninho já gente Aí eu vou tá colocando ela aqui E depois eu tava fazendo outro ninho Colocando a outra galinhazinha Para chocar Por enquanto vamos botar ovos aqui de galinha Ovos novos Que é ovos mistos Ovos mistos gente Que é ovo misturado Das minhas galinhas caibira Com as carijóis da casa de ração né Que eu tenho aí quatro Eu vou colocar os mistos Mas é cruzado Com o meu frango caipira Então vai sair um bicho caipira E bom Eu vou tá vendendo os pinos Gente Voltei aqui no ninho Vou ter que levar um ovo daqui Desse ninho Porque ali Eu acho que só tem nove ovos Eu quero colocar pelo menos Uns três, quatorze Gente Vamos tirar aqui Escolher uns ovos Acho que esse ovo aqui É da minha galinha preta Gente Esse ovo aqui ó Ovozinho redondo Da minha galinha preta grande Então vamos levar ele Levar mais qual daqui Ah vou levar esse daqui também Que é da Acho que é da Aquela minha galinha amarela Que tem né A galinha zona amarela Boa que eu tenho aí Então vamos levar Esses dois aqui E dar uma olhada ali Nos outros ninhos Pois é gente Vamos levar esses dois Não sei se eu levo mais algum daqui Vou levar esse daqui Que é de uma polaca Esse daqui também é dela De uma polaca Que eu tenho aqui Ela é uma galinha grande Bonita Que só de poste grande Gente E também dessa daqui Que é da minha franga vermelha Que chocou Que bota aqui Nessa bacia Gente Então aqui eu tenho Cinco Vamos ver quantos vai dar Com o de lá Que eu tenho ali já juntado No depósito Vamos levar pra lá Pra gente ver Tá aí gente ó Aqui temos quatorze ovos Vou tá levando lá gente Pra gente tá colocando Pra chocar viu Quatorze ovos aí Vamos botar naquela galinhazinha ali Vou tá mostrando pra vocês Ver se ela vai cobrir os quatorze Né Eu creio que vai Que ela é uma boa galinha Uma franga Primeira postura gente Que ela chocou Não sei se ela vai se dar bem né Com os ovos Ver se ela vai se dar bem com o nilá Gente Essas ovos aqui é de guiné ó São os ovos aí de guiné É Gente aqui eu tenho Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Quatro ovos das minhas guiné Das minhas agora né Dos meus capotes Vou tá colocando pra chocar E temos também gente Eu tenho Cinco Cinco ovos Cinco ovos Do amigo meu que me deu Dos guiné lá dele Que ele botou pra chocar Nasceu uns Mas eu tô achando os ovos Muito pequenos O que vocês acham aí Vocês acham que mesmo Os ovos pequenos Olha a diferença De um ovo desse daqui Para um ovo da minha guiné Olha a diferença gente Muito grande O ovo das minhas guiné O ovo lá do rapaz Muito pequeno Ele me deu Aí eu vou juntar com o meu Aí dá oito Deixa eu ver se é oito Três, seis, sete Três, seis Sete, oito, nove Nove ovos Gente quer dizer Vamos botar lá pra chocar Numa galinhazinha pequena Eu vou mostrar já pra vocês aí Por enquanto vamos botar o de galinha Primeiro Cuida, cuida meus amigos Gente tamo aqui Botando mais uma galinha aí Pra chocar né Aí vamos botar quatorze ovos É dois né Três Gente ovos Bonitos Ovos graúdos mesmo Três né Quatro Vê se a galinha vai aceitar né gente Aí temos cinco Seis Sete né Oito Nove Dez Onze Gente eu não sei se a galinha vai ficar gente Porque é de dia né É bom o cara colocar a noite Onze né Doze Treze Xicatorze ovos Tomara que a galinha cubra gente Porque como eu falei Ela não é uma galinha tão grande Mas também não é muito pequena não É uma franga né Franguinha é a primeira postura dela Ela chocou A gente vai fazer o teste aí Pra ver se ela vai se dar bem Com esse ninho né Espero que dê certo gente E ela Caso não ficar agora Eu volto ela A noite viu A noite a gente volta aí E coloca ela a noite Mas vou botar ela agora Vou botar a bacia em cima Posso ser que ela queira Esse ninho né Tá bem arrumadinho aí Colocar Quatorze ovos gente Viu Tomara que ela cubra direitinho Ó Tem uns ovos grandes Vou botar até esse ovo aqui no meio Que ela é maior Tá aí gente Vamos esperar agora O resultado aqui Pra gente ver né Fofar aqui bem Uninho aqui Pra ela ficar Bem à vontade mesmo Pra dar certo Vamos lá buscar a galinha Agora pra ver Qualquer coisa A gente volta com vocês aí Mas tá aí Quatorze ovos Eu vou botar ela aqui Gente Eu vou Botar com calma Se eu não gravar Mas depois eu mostro aí Nos próximos vídeos Mas eu vou estar Ainda pegar a galinha ali Botando aqui Cobrindo com a bacia Que ela vai ter que ficar Tem que aceitar o ninho né Vamos ali buscar a galinha Tá aí gente A galinha que eu vou levar Vai ser essa daqui ó Vamos levar ela lá Ver se ela vai ficar É a primeira vez gente É uma frangueira Primeira vez que chocou Primeira postura Vamos ver se ela vai aceitar lá Os ovos Os ovos Muito bom Grande Graúdo mesmo Tomara que nasça aí Uns pintos grandes Sadio e saudável Como esses Dos vídeos anteriores aí Que vocês viram né Vamos levar lá gente Pra gente ver Pois é gente Eu acabei de botar A galinha lá né Tomara que ela Aceite o ninho Depois eu mostrei pra vocês Talvez daqui pra de tarde né Ou então nos próximos vídeos Vocês acompanham Que eu coloquei a galinha lá gente Cobri e botei um ferro Lá em cima da bacia Pra ela não ficar saindo Os ovos estão por aqui gente Fiz a limpeza do quintal aqui Do criatório ontem né Mas a minha esposa De manhãzinha ó Graças a Deus consegui Fazer uma limpeza boa aí Tá tudo limpinho E como eu falei gente Olha Os ovos estão por aqui gente Todas dormindo As carijó aí As caipiras estão por aqui também Estão todas dormindo aí As angolas Na areiazinha fria aí Que eu jogo uma água aqui Pra elas estarem se refrescando Gente a galinha zona amarela aí Pena chata Ela não botou ontem Não sei se ela vai botar hoje ainda Tá aí Ela parou de botar gente Tem ali acho que é 4 ou é 5 ovo dela Que eu tô juntando Pra botar pra chocar Mas ela tem que botar gente Mais ovo Se não botar Eu vou ter que botar pra chocar Com outros ovos aí De outras avos e caipiras misturados Porque Se não os ovos vão ficar estragados Que é no máximo 10, 7 dias Pra gente pôr pra chocar Ovo de galinha Mas vai dar certo Ela vai voltar a botar Aí tá as aveias Tomando um banhozinho de terra Os capotes Os guiné né Ali tá o macho Aqui tá as fêmeas E tá por aí gente A criação Depois eu vou estar atualizando Os pintinhos aí gente Como eu falei Eu troquei dois Dois franguinhos ali Daquela baia Não viveram Agora só tem Tem meio pouquinho pinta ali gente Eu vou até depois ver O que que eu faço Porque uma baia grande Com 3, 4 pintas É É um espaço perdido né Aí gente Aí tá o nosso Franguzão aí Caipira Lindo de verdade Como sempre Águazinha fresca aí Pra elas tá tomando banho Ó As zangolas tão aí Tomando banho de terra Se refrescando O jeitão Que elas gostam Aí Que beleza Então é isso aí gente Daqui pra de tarde Eu mostro mais alguma coisa Pra vocês Vou tá também ainda gente Fazendo outro ninho Pra colocar outra galinha Pra chocar Se der eu mostro Nesse vídeo aqui Se não der Fica só no outro Mas eu acho que eu vou Fazer e mostrar Pra vocês aí Viu Olha aí gente As aves todas Tirando aquele cochilo Tempozinho frio aqui Debaixo dos pés de mangueira Quer dizer O tempo tá quente O sol Quentura Mas aqui como é fresco Tem as mangueiras aí Muita sombra Graças a Deus As aves ficam de boa A gente tá produzindo bem Mesmo nessa quentura Nesse tempo quente Muitas aves aí De bica aberta Como vocês estão vendo aí Mas mesmo assim Estão produzindo Produzindo bem Vocês viram aí Nos ninho Tudo cheio De ovos Coloquei alguns agora Pra chocar Tomara que a galinha aceita Tem os outros ninho Ali pra de trás Depois Aqui pra de trás A gente dá uma passadinha lá Qualquer coisa A gente volta aí Com vocês Viu meu povo Então é isso aí Gente Vou tá fazendo Mais alguma coisa Por ali E qualquer coisa Eu mostro aí Mais algo Pra vocês Cuida meu povo Gente Tamo aqui na correria ainda Fazendo outro ninho Aqui né Tamo fazendo outro ninho Para a galinha Que eu vou tá colocando Pra chocar gente Os ovos de guiné Os ovos de capote Os ovos de angola Galinha da angola né Não sei como é conhecido Na região de vocês Mas tá aqui gente Mais um ninho ó Coloquei essa brusa aqui Um pouquinho de terra E também um pouco De folha de pé de ninho né Depois vou até Tá colocando lá No outro ninho Que eu fiz gente Porque é importante A folha de ninho Pra não dar piolho Nem pichilinho na galinha Nem nos ovos E nem no ninho É importante aí A folha do pé de ninho Quando vocês For fazer ninho É colocar A gente faz os ninhos Sempre assim ó Encaixa assim E as galinhas Dá certo viu Tira bem Então tá aqui gente Nove ovos aqui ó De Guiné Como eu falei Tem uns bem pequenininhos Bem miudinhos Tem uns menor demais gente Não sei nem se vai nascer Mas o rapaz que nasce Vamos botar pra ver né Torcei pelo menos aí Para os meus Um, dois, três, quatro Aqui é os quatro gente Da minha zangola Dos meus Guiné Vamos torcer aí Para os quatro Tá pelo menos galado né Porque elas não botaram mais E eu vou botar E eu vou botar Senão vai se perder Os Guiné e as angolas Pararam de botar gente Botaram quatro ovos Não botaram mais não Tá aí Dois né Três Quatro Cinco Seis Tô sei que esse ninho Dei sete Seis né Sete Oito Ixi Nove gente Vamos ver se vai dar certo Depois eu coloco Se ela não gostar Se ficar muito duro Eu boto um Um matozinho né Que as galinhas Elas gostam muito De Ninho assim As minhas aqui né Ninho feito assim Com Com coisa Com Com pano né Galinha daqui gosta Tá aí gente Mais um ninho aí ó Vamos botar a galinha ali Mostrar qual é a galinha Que a gente vai botar Aqui em cima Para vocês verem aí Pois é gente A outra galinhazinha pequena Que eu vou botar Para chocar Vai ser essa daqui É uma nanica Que tem aí Que atrasou Filha da minha Pescoço pelado grande Ela ficou pequena Com as pernas curtas Aí eu vou botar ela lá Nos ovos de Guiné né Nos ovos dos capotes aí Para chocar Entre a outra galinha lá Ela tá meio cirmada Tá lá no ninho Botei a bacinha em cima Mas se ela não ficar Vou botar Para chocar só a noite mesmo Porque é melhor né A noite eu boto ela lá Se ela sair Essa daqui Parece ser mansa Pequeninha Vamos botar ela lá Em cima lá do ninho Para ver se ela fica Para chocar os ovos do Guiné Acompanhar aí o canal E eu peço gente Que vocês se inscrevam no canal Deixa o like Compartilha aí E ativa o sininho Das notificações Para vocês ficarem Por dentro dos vídeos aí Deixa o like aí Para a gente Viu? Se inscrevam no canal E compartilham E compartilham os nossos vídeos Um abraço aí meu povo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Esse foi o vídeo de hoje Gente olha ali As aves tudo querendo botar Gente no ninho Ali tem quatro Ali já Tem um no ninho Ainda tem quatro Para botar Então é isso aí gente Correria aqui total Está sendo aqui na criação Mas as aves estão Produzindo Botando bastante Graças a Deus E é isso aí meus amigos Viu? Se inscrevam no canal Deixa o like Compartilha os nossos vídeos E ativa o sininho Das notificações aí gente Para vocês ficarem por dentro Então é isso aí Coloquei mais duas galinhas Para chocar aí Atualizando um pouco Da criação aí Mostrando o viveiro Que a gente ganhou aí E esse foi o vídeo de hoje Valeu meu povo Se inscreva no canal E deixa o like aí Deixa o seu comentário aí também Quem quiser comentar aí Viu? Sinta-se à vontade Valeu meu povo Tamo junto Um abraço